Marcelo Galhardo volta com o pé atrás e toma decisão importante para assumir o comando do clube alvinegro. Se aprova Galhardo como novo treinador do Corinthians se inscreva agora mesmo no canal e deixe seu like no vídeo. No River Plate ele conquistou todos os títulos possíveis, com exceção do Mundial de Clubes e se tornou uma das maiores lendas da história do time. Para 2023, o técnico já anunciou que seu destino será outro, já que recusou a proposta dos milonarios para renovar o seu contrato e ficará livre no mercado a partir de dezembro, quando seu contrato irá expirar oficialmente. Com isso, seu nome já começa a ser ventilado em diversos mercados, incluindo o brasileiro, onde alguns clubes aparecem como interessados em sua contratação para o ano que vem. O argentino pediu um salário de 5 milhões de reais mensais para trabalhar no Brasil, algo que obviamente, foi prontamente descartado por Corinthians e Atlético Mineiro, que decidiram focar em outros nomes. Mas com novas decisões volta a crescer a possibilidade do treinador se tornar opção para Corinthians e Atlético Mineiro, já que ambos sonham com a chegada de Galhardo e estão em busca de um novo comandante. Essas foram as informações de hoje. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, e também de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Agora vou deixar dois vídeos de recomendação para você continuar assistindo as últimas novidades do Corinthians, basta você escolher. Até breve pessoal! Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal